Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui no super lançamento do PagBank que é o PagSeguro tá o nome é PagFone smartphone banco digital e maquininha tudo junto esse é o grande lançamento em três cores né tem o azul tem o cinza e tem o dourado aí esse lançamento será 12 parcelas de 59,90 mais o valor que você vai pagar é 1198,80 em 12 vezes 99 480 de reembolso nas suas taxas por exemplo vai descontando nas taxas de cartão que você passar o PagFone custará apenas 718,80 promoção válida até 30 de 4 e receba o dinheiro das suas vendas na hora inclusive fins de semana e feriados regulamento aqui saiba mais sobre o PagFone aí bateria de longa duração a bateria tem 3.000 miliamperes tá eu já vi direitinho isso 3.000 só mas diz que dá uma boa durabilidade dual câmera e tem câmera atrás e tem câmera na frente dois anos de garantia e sistema operacional Android 10 e na frente o smartphone tá com a conta e as coisas que tem um smartphone e pelo que eu entendi você vai poder navegar etc receber ligações etc e maquininha atrás atrás está a máquina na frente no aplicativo que é de você fazer um pagamento seu eu dizer o nome para vocês é o PagVendas você aciona o PagVendas na frente você colocou o valor da da venda e atrás a pessoa só bota a senha o NFC que essa outra parte aqui onde mostra a máquina realmente tem uma máquina atrás e o cartão coloca embaixo aqui e embaixo desse celular dentro dele você introduz o cartão Oi e o banco tá aqui que tá mostrando que a conta do PagBank mas isso aparece claro que na tá na moderninha smart e na moderninha x também tem um banco nelas também tá é 4g mas da configuração 4g e a entrega rápida gratuita que eles estão entregando o sedex o cartão da conta para quem não tem terá o cartão da conta da máquina 2 anos de garantia conta digital grátis que a conta essa conta que fala é a conta que nós já conhecemos tá vendo o cartão entra em baixo da máquina e ai leve seu negócio no bolso com o PagFone o PagFone é um smartphone maquininha de cartão tudo junto no mesmo aparelho perfeito para você não perder nenhuma venda aceita pagamentos com cartão de crédito débito PIX QR codec aproximação NFC sem aluguel receba seu dinheiro na hora tecnologia NFC e aqui está na outra cor também na cor dourada já mostrei azul a dourada e vocês já viram a cinza né e ele tem duas telas no caso tem a tela da frente que a tem a tela do smartphone aí com gmail ligações navegador que você vai com certeza você vai nesse caso aqui você vai poder colocar o seu gmail para configurar o Android no caso aqui vai poder e a parte que é o a máquina já tá atrás não é nada em relevo nada não a máquina é esse smartphone máquina tudo junto foi um lançamento assim bem bombástico do PagSeguro o PagFone é um celular completo que garante maior privacidade e mobilidade para seu negócio você pode receber pagamentos e responder clientes nas redes sociais tá vendo porque você vai você vai acessar a rede social vai acessar navegador e no WhatsApp vai acessar o WhatsApp também e tirar a e tirar e postar fotos dos produtos tudo isso em um único aparelho tá vendo do mesmo da forma que eu tô dizendo a vocês com certeza vai ter essa a bateria escolhe isso a você está ela é de 300 miliampere a super dual câmera é de 13 megapixels as duas câmeras de trás e aqui tá todas as cores e tem essa cinza tem essa cinza tem azul e tem a dourada e você escolhe a coisa que você quer os smartphones do seu jeito e com design moderno o PagFone possui três opções de cores para você escolher é um celular diferente de tudo que você já já viu bateria de longa duração e tecnologia Android 10 é perfeita para você vender em qualquer lugar chip e plano de dados não estão incluído porque aqui não tá incluído ela não vem com internet tá porque neste caso aqui você vai ter que botar o chip da sua operadora porque como é um smartphone essa parte da conexão vai ficar por conta de você tá porque aqui já não é só máquina que a máquina e telefone para você voltar o chip que você vai receber suas ligações porque também você vai poder falar no telefone aqui mostrando o qr né venda com qr ó venda com o qr corre de de onde estiver e sem aluguel use o pagfone para receber pagamentos por qr corre com rapidez e com condições especiais taxas de apenas 0 99 nas vendas com o saldo pagbank e cartão de crédito você vende de onde estiver e para vendas com qr corre com ela direto do aplicativo caixa tem as taxas é de um vírgula vim vinte por cento aí saiba mais se quiser saber mais aí aqui não pague vendas seu negócio na palma da da mão o pagfone já vem com o aplicativo pag vendas instalado uma ferramenta completa e ao alcance das suas mãos para te ajudar nas vendas e na gestão do seu negócio experimente gratuitamente e veja como o pag vendas pode simplificar o seu dia a dia saiba mais simule suas vendas vender com maquininha vender pela internet e aqui para dar uma simulada o débito daqui está recebendo na hora por um um vírgula noventa e nove por cento a vista e por um ano e na máquina que eu vendo para vocês ver a diferença do da máquina do ccspi é um por cento aqui ó é dois por cento mas é bom gosto do pagsegura tá só tô dizendo para ver a diferença como é bom lá aquela promoção que eu vendo o prazo de recebimento crédito na hora aqui ó para 30 dias você você vai passar a vista no crédito por três dezenove para 30 dias lá na outra que eu vendo é dois dois vírgula dezenove e parcelado três e setenta e nove por parcela por parcelado tá vendo aí se você botar na hora e não aumenta tá vendo fica mais de duas vezes o valor e que eu da máquina que eu vim aí valse taxa e prazo recebimento será renegociado com a bandeira a bandeira que tem vários tipos de voucher né e aí aqui as taxas e tarifas podem variar de acordo com sua negociação comercial veja em sua conta pagbank e aceita as principais bandeiras são todas as bandeiras que é aceita né pela máquina as marchas vezes ela hiper hiper conta a a alelo com o sodex que é de cartão de alimento ticket também é vr também é américa express e cabal e dainese clube ficha técnica do pagfone vamos agora ver tudo que tem nele o armazenamento o sessenta e quatro giga de armazenamento de armazenamento expansivo com cartão sd ó ele ainda pode expandir o armazenamento leitor de impressão digital que a biometria câmera frontal 5 megapixels câmera traseira 13 megapixels e uma de 2 megapixels são duas câmeras atrás carregador e cabo usb com certeza já deve ser aquele usb 3 as conectividades da máquina 4g bluetooth wifi gprs ela tem também nfc ela tem e usb a dimensão da máquina gps sim ela também tem memória ram ela tem 4gb de memória ram já já é bom né porque isso faz ela ser rápida película de acessibilidade ela vem com a película de acessibilidade porque como atrás a máquina o número é digital ele não tem relevo aí tem uma película que você encaixa como uma louva na máquina para quem é cego poder digitar os valores o peso 250 gramas teclado touch visor full hd já já tá numa touch né full hd touch tá na tecnologia que tem uma qualidade no visor tá vendo o visor não é ruim tem qualidade na frente a tela do smartphone com todas as funções como os aplicativos de banco o aplicativo de fazer a venda e atrás as câmeras e o local para sair o som a impressão digital e a máquina por trás e embaixo em introduz o cartão embaixo e aqui esse essa máquina que tá aqui atrás tem um visor também tá e o nfc aqui por trás e lembrando que o teclado ele não é físico é um teclado digital de toque sensível a luzinha fica acesa e você só tocou tinha uma máquina antiga do pagseguro que era assim você só toca e ele entende ou a senha do seu cartão com o pagfone e você recebe adesivo de bandeira carregador usb fone de ouvido vem um fone de ouvido também que você pode escutar música se quiser manual de instrução veja a versão digital e película de a sensibilidade plano de dados e chip não incluso porque aqui é um smartphone tá por isso que não vem o chip da se você comprar das outras ela vem com o chip da operadora que paga o plano de dados é o pagseguro mas como aqui você vai botar um chip seu que você receba a ligação e você vai ter que ter internet para passar os cartões e aí aqui por equivalente a 12 vezes de 59 90 o pá pague 1198 e 82 de 99 12 de 100 e receba 480 de reembolso nas suas taxas por exemplo quando você paga você vai passando os cartões o pagseguro não vai cobrar taxa você nenhuma taxa até você receber de volta os quatrocentos e oitenta reais de volta dos cartões que você passa dos clientes na máquina na sua máquina conheça as vantagens das maquininhas pagseguro aí aqui vai vir todas as máquinas não é a primeira o telefone todas elas já estão é sem aluguel smartphone maquininha tudo junto bateria de longa duração venda em até 18 e receba na hora isso tudo faz mais aquela mais simples não tem chip incluso que é a minizinha chip 2 está essa daqui também usa o telefone a partir daqui ó já tem um chip tá essa daqui ó foi a primeira maquininha tipo smartphone só que essa daqui não é igual a essa primeira essa primeira ela tem o acesso diferenciado eu só tô dando uma passadinha aqui nas máquinas para você ver as máquinas é e a mais nova pronto e se fosse pedir é só clicar aqui ó em pedir aí já vai para a compra dela ela já tá à disposição para compra e aqui você escolhe a cor que você quer pode ser cinza pode ser azul e pode ser dourado você escolheu ela troca a cor então até aqui você tá no pedido da máquina que você troca as cores ó você escolhe a cor que você quer e se você já tiver o cartão já tiver conta você bota aqui ó não quero o cartão até porque senão vai vir outro cartão de conta e não é bom vir dois porque você já tem um né se você já tem máquina tira essa parte aqui quero receber o cartão da conta grátis tá para não vir outro cartão não atrapalhar porque você já tem um pronto gente eu tenho parceria com o pagbank quem quiser comprar alguma máquina do pagbank é só acessar o link que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz moderninha de mate com câmera na frente câmera atrás moderninha x também eu também tenho pa são seis agora são sete né mas eu não tenho o link link dessa máquina ainda tá a representante comercial ainda não me passou o link dessa máquina eu também tenho são sete são no meu são seis links porque eu vou pegar o link desta e agora o pagseguro tem sete máquinas eles estavam precisando lançar um novo equipamento e lançaram agora este novo equipamento então eu pensava que ia ser uma máquina né uma máquina só mas eles sempre vem ó meu irmão tá falando comigo ele sempre vem com inovação né então quem quem tem a maior tecnologia quem gasta mas com investimentos em máquinas modernas é realmente o pagseguro as taxas dele é um pouco assim não é tão baixa e não é na média de todos os bancos né as taxas do pagseguro então mas quem tem as máquinas mais moderna e da possibilidade a você de ter uma máquina moderna realmente é o pagseguro tá e lá tem uma conta ótima gratuita tem cartão de crédito tem várias coisas né como já falam agora eles parcelam em 18 vezes para os clientes cliente só que se você parcelam em 18 vezes a taxa fica muito alta o só eu adoro o pagseguro que ele precisa fazer só dar uma baixada melhor nessas taxas que as taxas é alta mas a tecnologia não tem igual nenhuma empresa até agora tem as tecnologias que o pagseguro tem para você ver a quantidade de de máquina agora são sete máquinas né então eles inovaram muito inovado demais tá agora foi interessante né porque agora eles estão vendendo realmente um smartphone com máquina na frente smartphone atrás máquina embaixo você introduz o cartão o atrás encosta com o nfc então foi realmente aqui todas as máquinas ao do a moderninha x ficou lá para trás porque então gente terminando aqui quem quiser tá aqui né a máquina do pagseguro essa não tem um link tá eu tenho parceria com pagbank quem quiser alguma máquina do pagbank só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz modernismo também são seis máquinas do pagbank no meu perfil que eu deixo os links eu também tenho parceria com a c6p quem quiser a máquina do banco c6 é só acessar o link que eu deixo vai direto para o alto lá você compra as máquinas do c6 tá as máquinas uma máquina que eu vendo né no caso né e essa máquina imprime tudo é ótima então ela terá as taxas reduzidas renegociada será no débito 1% e no crédito 2,19 por parcela 0,99 tá você entra em contato com o elton a máquina será 12 de 34 90 a máquina será sua e com as taxas reduzidas muito boa tem o meu irmão tem a gente tudo eu comprei ouvir várias quem quiser comprar pode acessar o link que diz ao elton ao vim do canal do adiu admi licor e já executa a compra para você e eu tenho parceria também com o mercado pago quem quiser alguma máquina do mercado pago é só acessar o link que eu deixo no seu canal e executar sua compra ser feliz mercado pago pago.smart com câmera na frente câmera atrás sistema operacional android show de bola tá lá são quatro máquinas 4g e aqui lembrando aqui essa máquina ela não vem com chip tá porque como ela é celular você vai ter que colocar o seu chip tá da sua sua operadora porque ela vai receber ligação você vai poder acessar o WhatsApp Facebook você vai poder navegar no navegador então como aqui também tem a parte do smartphone você vai ter que colocar seu chip viu não vem com plano de dados do PagSeguro é isso aí comenta o que vocês acharam se inscreva no canal de um jovem estamos juntos tchau 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 tchau